E nós não podemos marcar terreno aqui, ó, hipótese alguma. Eita, o Evaristo marcou ali o terreno. Fala pessoal, bom dia a todos, olha só aí, o localzão do nosso acampamento de ontem à noite. Rio Arapiuns, aqui do estado do Pará. Olha só, ponte de zona chique. Olha o riozão. Rio Arapiuns, do Pará. Olha lá a moçada já. Já se organizando aí pra gente fazer um café. E o Bibi já tá jogando aí a piaba aí pra... Tentar aí pegar o Tukudaré. Montezona aqui é a chique, ó. Aqui, pessoal, porque passa muita carreta com tora de madeira. Aí eles fizeram essa passarela aqui pro pessoal que passa a pé. Agora são seis e meia. A gente vai ajeitar ali um café. E a gente continuar. Hoje vai ser o nosso segundo dia aqui na... Tranjuruti. Tamo aí no meio do trecho entre Itaituba e Jururuti. Aqui no meio da floresta amazônica. Hoje vai tá bom. Ontem choveu. Baixou a poeira. Ontem à noite não choveu. Então a estrada vai tá boa. A estrada vai tá aí. Daquele jeito. Sem poeira. Chão batido. Tá massa pra rodar aí na... Tranjuruti. A CBX aí do... Bibiu. Ele tirou os... Só os baús laterais. Ontem ele tentou dormir ali embaixo da pontezinha aqui. Mas não aguento as caras pra não ter que correr pra barraca. E aqui tá a fanzinha. A guerreira. Bom dia, pessoal. Bom dia, dona Liz. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Luciano. E aí, que bom, pessoal. Tu deixou o padeiro passar ontem à noite? Pois não é, moço. O padeiro passou. Mas nós vamos encostar aqui no posto Ipiranga. E aqui na frente. Falei pro Luciano ficar atento que o padeiro ia passar cinco horas. E aí o padeiro passou. Te chamou o padeiro. Gente, um sono desse maravilhoso. Não tem como acordar cedo, não. Ontem deu uns trovão. Ontem a gente ficou até um pouco... É, opreensivo aí, né? Pensando que ia chover, mas... Graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu dormir em paz. É, né? E aí, Alissa? Qual é a sensação de acordar assim no meio da floresta amazônica? Boa, né? Um friozinho muito bom. No Ticarapã, né? Só ficou um pouco com medo da chuva, né? É, eu tava atrovejando aí. Eu pensei que nós íamos correr lá pra barraca do Evaristo. Peraí, pessoal. O Luciano comprou uma barraca aqui, né? Aí eu perguntei pra ele qual é a coluna de água dela. Ele falou assim, eu sei lá que diabo de coluna de água é essa. Mas... Sem coluna. Aí eu... A gente ficou esperando a chuva pra ver se a barraca dele ia aguentar água ou não. Aguentar não. Fez bem no devino. Mas a gente vai testar. Daqui lá pro sul, nós vamos testar ela, né? Não, não, não. Não vamos testar porque ela vai entrar água. Eu já sei que ela vai entrar água. Porque ela é chinesa. É. É. Ela é do China. Agora que... Agora que, pessoal, a do Bibi aqui, ó. A dele aí não é. A do Bibi parece que ela... Essa lona aqui, ela é mais grossa que uma lona de caminhão, ó. Agora aqui é boa. Essa dele aqui, ó. A dele aqui é resistente, ó. Pode entrar aqui. Pode chumeir aqui, ó. Eu só não... Eu só não... Eu não consegui descobrir qual é a coluna de água dela, ó. Mas tá escrito aí, ó. É uma pra três pessoas. Barraca dele é top, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que a água bate nela. A água fica aí, ó. Fica em cima. Tipo como se fosse um tecido meio oleoso. Aquela... Aquela minha, minha, pessoal. A coluna de água dela é... É mil e oitocentos. Já peguei chuva forte nela. Não molhou. Mas a minha ideia é de comprar uma... Uma melhor. Eu quero comprar uma... Com a coluna de água dela... Dois mil e quinhentos. Que ela é bem mais resistente, ó. Essa aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui, não sei se vai dar pra você ver bem aqui, ó. Olha a coluna de água dela, ó. Mil e oitocentos milímetros. Mas é boa essa aí. Essa aqui é uma vez... Eu peguei uma... Temporazão com o seu Osmar. Aqui na beira do... Aqui próximo a Itaituba. E a bicha aprovou. A ideia hoje é nós... Comer um cuscuz. Mas tem um parceiro aqui... Que ele tá querendo comer peixe. Bom dia, turma. Galera, é o seguinte. Acordar com uma natureza dessa... Pra tá comendo cuscuz... Não comer peixe. Aqui, ó. Vamos lá ver. É desde ontem. Se tu comer é pra sair, não sai, ó. A gente não quer que ele saia, Varis. A gente quer que ele chegue. Que ele chegue, né? É, pessoal. Porque... Próxima ponte, sim. Geralmente o Tucunarelli é mais de... Água parada. O que tem bastante aqui... Desse preste aqui que a gente viu... São os piais. O piais tem. Nem pacu. Eu já tentei jogar massinha aqui, ó. O Tucunarelli é um peixe sedentário. Ele é de água tranquila. Água limpa, mas... Seja... Parada, né? Parada. Pra ele poder atacar. Ele fica aí na espreita... Dos suas presas. Geralmente é o filho de outros peixes. É, né? O... O Luciano mergulhou ontem aqui. Ele falou que tem... Que tem muito aqui. Aquelas traironas. Traironas grandes aí dentro, ó. De piau. Agora o Tucunarelli é mais... Ele dá mais naquela... Parte de lago, assim. Aquela... Aquele lado que represa. Que a água fica parada. Aí o Tucunarelli gosta. Que a área que ele... Se sentir melhor pra... Atacar aí os... Os outros peixes. Então é isso. A gente vai agora ajeitar aqui um café. E aí a gente volta aí. E aí é só, pessoal. O Cusquizão já tá... Quase no grau. Olha aí, ó. Vamos comer um Cusquizão de milho hoje. Tem um cabo aqui que já tá dentro d'água. Olha aí, ó. Acabei acostumado em garipa. Tem que acordar às 5 da manhã. Pra tá... É... Secando os... O local onde eles vão trabalhar. E aí, Luciano? A água tá enrelada? Meu amigo, tá boa a água, ó. Pessoal, olha só. Deixa eu ensinar pra vocês uma tática aqui. Você encher a banha que for se afogando a água. Vocês fazem só assim, ó. Relaxa. Mas como é que o cara vai relaxar se ele tá morrendo afogado? Não, tem que relaxar. Tem que relaxar. O segredo é só relaxar pra sobreviver. É difícil. Tem que ensinar primeiro o cara a ter calma. Primeiro a gente tem que ter calma. Né, Bibiu? Porque é o desespero que faz o cara se afogar. É isso, né, Bibiu? O cara entra em desespero, entra em choque. Já era. A pessoa tem que ter calma. Na hora tem que ter calma. Calma mesmo. Pensar positivo e esquecer o drama. Porque o que faz a pessoa morrer mais rápido é dizer, ó, o fôlego de uma pessoa, ele acaba rapidinho se estiver nervoso. Não é pior que isso aí a pessoa não consegue controlar. O mergulhador quando ele mergulha, assim a apneia, assim a parede, ele acalma os batimentos dele. O máximo que ele pode, que é pra ele respirar mais. Se o cara se desagona, se desespera dentro da água, oxigênio no peito. Aí é que tá, Rico. A pessoa que tá se afogando, ela nunca vai ter essa... É por isso que a gente tem que ensinar a pessoa a ter calma. Tem que ensinar primeiramente, quando a pessoa vier, é ter calma. Tem que ter calma. O canal aqui também é cultura, vai. Então o segredo é, se você não sabe nadar, não entre na água foda. Não, se afonde de água. Esse é o mais correto, né? O cara quando não sabe nadar, até no chuveiro se afoga. Isso é verdade, ó. O mais correto mesmo é, ó. O cara quando o cara é manso, é assim, ó. Olha aí, ó. Olha só com o braço, ó. E não adianta nadar contra a correnteza. Você tem que relaxar e esquecer. E olha o riozão aí, pessoal. Show! Rio Arapiuns. O dano aí passou em cana, pronto e jogou um lixo. Nós estamos aqui bem no alto, no alto mesmo do rio Arapiuns. Por incrível que pareça, esse rio, ele é dono de uma das praias mais lindas do Pará. Muito pouco conhecido, mas o pessoal de Santarém todo mundo conhece. Esse rio, ele vai se juntar daqui a uns 30, 40 quilômetros com o rio Aruã. E vão formar o rio principal, que é o rio Arapiuns. Aqui ele está solitário. Ali mais embaixo, ele junta com... Mais embaixo, que eu digo, uns 30, 40 quilômetros. E forma o rio Arapiuns mais largo. Esse rio, inclusive, ele é navegável. Isso aqui é um porto, gente, ó. É um porto de encosta balsa aqui, que vai em madeira. Esse barco, como vocês veem, tem um barco que vem de Santarém. Esse barco, inclusive, ele vem de Santarém. Aqui encosta aquelas lanchas expressas que vêm com funcionários das madeireiras. Então, assim, esse rio, ele é dono de uma das praias lindas, lindas, praias contínuas de centenas de metros de praia, quilômetros de praia, para falar a verdade. Aí ele vai deságuar lá no rio Tapajós. Ele deságua quase em frente ao terra do chão. Entre o terra do chão e Santarém, rio Arapiuns. A largura do rio Tapajós, onde ele deságua, dá, se não me engano, 26 quilômetros lá na frente. Onde ele deságua, que é numa parte bem larga do rio Tapajós. Por isso que é bom andar com quem entende, né, do assunto. Água limpa, as praias são lindas demais, da do rio Arapiuns. Valeu, valeu, Bibiú. Beleza. Qual é a temperatura, esse aqui também é profissional também, qual é a temperatura da água aí? Boa. Temperatura boa. E a densidade? Boa, tudo é boa. Tudo é boa. Tudo é boa. O cabra aqui gosta de água, pessoal. Ontem ele foi o último a sair da água e hoje foi o primeiro a cair na água. Agora eu vou esperar só a Lissa aqui pular na água, né, Lissa? Esperar muito. Olha aí, pessoal, aí o nosso cuscuzão já tá quase no jeito, ó. Olha, já tá. Olha, tá saindo vapor aí, ó. Aqui é porque o nosso cafezão já tá pronto. Olha aí, pessoal, vai lá, rocha lá, ó. Esperar todo o cuscuzão aí, ó. E o outro aqui já tá quase pronto também, ó. O Bibiú vai ser o primeiro a inaugurar aí o café da manhã. Qual o leite de coco quer com manteiga? Melhor do leite de coco, né? Leite de coco. Vamos tomar no leite de coco, tá? Eu tô meio brabo é com o Luciano, que deixou o padeiro passar e não chamou o cara, ó. Não tem mais detalhes. Não tem pouco para todo mundo não, né? A gente vai já tomar o café para a gente seguir nossa viagem. Dá uma olhada aí, pessoal. A altura que vai essa carrada de madeira nesse caminhão. O bichão aí tá pesado, ó. Ele passou aqui na ponte, chega a ponte e se estralou toda. E é isso aí. Nós estamos dando um grau aqui na... Nas motos, arrumando as coisas. Ó, as barracas já foram desmontadas. Os motos já estão quase no jeito para a gente seguir. É isso aí, meus amigos. Já desmontamos as barracas. A gente já deu uma organizada aqui, ó. Pimpou tudo, ó. E o Júrizão tá aí, ó. Arapiúnz. Aqui no estado do Pará. Tá tudo no jeito, ó. Agora é só pegar as motocas aí. Vamos descer agora no sentido da cachoeira do Aruan. Que fica aqui na... As marchas daqui da estrada da rua. Da Tranjuruti. Estamos praticamente aí no meio da viagem. Olha lá. O solzinho já tá dando uma esquentada. Ele viu, tá? Terminando de arrumar a moto dele. O Luciano tá dando os últimos ajustes de ir na XRE 190. E a coisinha já tá no jeito. Olha, o Bibiu tá informando que ainda tem... Ainda tem mais 60 até a cachoeira do Aruan. E deve dar uns 150, 160 até... Juruti ainda. Então bora lá. Bora lá, pessoal. Saindo aqui do rio Arapiúnz. 9,6. Estamos aí na metade. Do trecho entre Itaituba e... Juruti. Eu deixei o baú aqui aberto. Vamos lá. a chuva de ontem deu uma amenizada na poeira para quem está chegando nesse vídeo agora essa é uma viagem que eu saí de Boa Vista, Roraima extremo norte do Brasil estou indo até o Rio Grande do Sul extremo sul do Brasil hoje é o segundo dia aqui da rodovia tranjuruti estou aqui no trecho entre Itaituba e Juruti no Pará estou fazendo esse trecho com a companhia do parceiro Bibio e do Luciano e a esposa dele, Alice ainda tenho um pouco de água de ontem da chuva de ontem no final da tarde mesmo com a chuva de ontem mas ainda tem bastante fumaça essa área aqui pegou fogo do dois lados aqui da floresta olha aí do lado ainda está fumaçando para apagar esses incêndios esses focos de incêndio tem que chover forte tem que chover uma chuva pelo menos de umas 4, 5 horas e olha o caminhão foi deixar a história está voltando novamente é por isso que essa estrada aqui é boa porque a manutenção é feita pelas madeireiras que trabalham aqui nessa região ali a estrada é boa nós estamos a quase 200 km de Itaituba e a estrada continua assim toda boa sem buraco bem raspada olha a quantidade de fumaça é A CIDADE NO BRASIL E pra cá já tá mais seco, pra cá não choveu igual choveu próximo ali ao rio Arapiuns Aqui já tá levantando poeira Pessoal, eu tô impressionado com essa estrada Ela tá melhor do que a BR-230 Melhor do que a BR-319 Boa, boa mesmo A minha ideia Era de vir fazer esse trecho aqui Quando eu vim de De Manaus A minha ideia era descer em Parintins E Fazer aqui de Parintins até Itaituba Só que eu fui pesquisar No Youtube Não encontrei vídeo aqui desse trecho Eu encontrei dois vídeos Mais vídeo de um minuto Outro foi quarenta e poucos segundos E eu encontrei o vídeo do Tavares O Tavares André Tavares Andres Acho que é isso Que ele manda ele, o pai dele e a mãe dele Numa Hilux daquelas antigas Uma Hilux Com os pneu alto Só que eu fui assistindo o vídeo dele E aí eu fiquei com medo Porque eles Com certeza eles erraram a estrada Eles Entraram numa vicinal dessa aqui Lá do direito Tem várias que eles usam pra tirar A madeira Aí depois eles abandonam Então acho que eles entraram Em um ramal desses aí Eu vou colocar um trechinho do vídeo aqui Pra vocês verem Como não tem nada a ver com essa estrada aqui Aí eles passaram pelos pontos Que tinha pau caído na estrada Tiveram que cortar com facão Nesse ponto aqui A gente sai da estrada E vai entrar aqui à esquerda Em sentido Itaituba Apesar de que o track lock Que eu tô aqui Não tá muito preciso não Então assim que eu encontrar alguém Eu vou perguntar Olha a largura Pra ver se vai passar Vamos ver se a gente dá sorte Olha aí Olha aí Bora Mais uma árvore Com certeza Por baixo a gente não passa Não demorou nem 200 metros Mais um Agora aqui já ficou Tamanho Adulto Quem sai esse aqui Então dito isso já Acho que tá decidido aqui Que a gente vai voltar Bom Primeiro ponto São realmente as árvores Tem várias Começaram a aparecer Uma atrás da outra Com certeza Com certeza vão aparecer mais A gente não tem motosserra É um ponto fraco E o cara que eu falei Que a gente encontrou lá atrás Ele só falou que lá na frente Tem um rio Que não tem ponte mais Parece que caiu um lado E é fundo Ele disse que não passava De jeito nenhum Só que é lá no final E falou que era logo Depois das erosões A verdade é que Tem árvores caídas E a gente não tem motosserra Essa é a verdade É tarde Não temos motosserra Muita árvore caída Não acho que não tem muito O que fazer Se não voltar Já vamos chegar No final da tarde mesmo E aí a gente vê Como é que dá pra pegar Uma balsa pra Itaituba A gente vê como é que Remaneja aí o nosso Roteiro Então eu fiquei com medo De vir sozinho Porque eu vi a estrada Muito feia Aliás até eles desistiram Ele O Tavares teve que voltar Eles voltaram pra Santarém Que eles falaram Que não Não conseguiram passar Mas por que Que eles não conseguiram Porque eles Pegaram a estrada errada Olha só Como é que essa estrada aqui é Não tem nada a ver Com aquelas que eles Entraram Então eu assisti O vídeo dele E eu fiquei com medo De Descer aí em Parintins E entrar pra cá E não conseguir passar Aí como conheci o Luciano Aí na Itaituba Aliás o Bibio O Bibio falou pra mim Não rapaz A estrada é melhor Do que a 230 Pra lá Aí eu disse Não mas eu assisti O vídeo do Tavares E ele não conseguiu Passar ele Rapaz Ele Ele com certeza Pegou Uma Uma estrada errada Porque a estrada Pra lá Ela é toda boa Passa as carretas Aí eu Fiquei meio na dúvida Né Aí agora Eu tô vendo Que realmente É isso mesmo Aqui é uma Estrada feita Pra passar a carreta São as carretas Que transportam A madeira Então não tem buraco Ela é bem raspada Toda boa a estrada Aí estamos no Quilhômetro 200 200 quilômetros Depois de Itaituba E a estrada Toda boa E já estamos bem próximo Aqui a A cachoeira do Aruan Só que essa estrada Aqui pessoal Ela tem muitas Entradas Então se a pessoa Não conhecer Ele vai se perder Com certeza E aqui não funciona O Google Maps Nessa Nessa estrada Então quem for vir Querer fazer Esse trecho aqui Tem que usar Um mapa offline Tem que baixar O mapa aqui Da região Aí dá pra Fazer a rota Tranquilo Mas se entrar Igual O Tavares Entrou Aí não dá rota Ele entrou Acho que ele entrou Usando O Google Maps E ele não dá rota Pra cá pra dentro O ruim do Google Maps É porque Você traça a rota Onde tem internet Aí ele dá a rota Certinho Só que durante o trajeto Se acontecer qualquer coisa O celular desligar Ou tu sair do mapa Tu tentar entrar novamente Tu não vai mais conseguir Mais ter acesso a rota Aí o cara vai ficar Meio perdido Essa é a vantagem De usar um mapa offline Porque tu pode acessar ele A qualquer lugar que tu tiver Da estrada E o fumaceiro continua Dá uma olhada aí pra frente Então essa fumaça Que tá aqui na floresta Ela O vento vai soprando Daí tá subindo Pro rumo do Amazonas Por isso que Manaus Fica no Muito coberto com fumaça Mesma coisa que tá acontecendo Aí com o Taítubo também Daí Tuba tem dia Que Que não dá pra enxergar quase nada Só de fumaça Tanta fumaça E aqui já choveu mais forte Pegamos aquele trecho lá Seco E esse trecho aqui choveu Bem Molhou bacana Só que aqui no inverno Eu acredito que Como as carretas param De puxar madeira A estrada deve Ficar ruim também Pra Moto e carro pequeno Acho que ela fica boa assim mesmo Só no Perito do verão Agora nós estamos No finalzinho aqui de Praticamente já estamos No início aqui de dezembro Vai começar as chuvas Aqui pro O Pará E aí vai começar a ficar liso Já tá chovendo em algumas partes E nós estamos com o pneu liso Pneu liso E os paralama abaixo Também É só pra vocês verem como a A fumaça é tão forte Mesmo com chuva Ela não consegue Se desfazer E essa estrada aqui Ela não tem cascalho não É só o barro Barrozão puro Então quando molha Ela vira só As chicletes Aqui Aqui uma vacilada Aqui o cara Mas comprou um terreno Tô falando Eita o Evaristo Marcou ali um terreno Primeiro terreno Da Da fãzinha Pronto já comprei um terreno aqui na Na Tranjuruti Tinha acabado de falar É só vacilar Ajuda aí Vamos levantar ela aqui Segura que eu vou Pegar aqui do outro lado Aí pessoal Primeiro terreno da guerreira Tá batizado Já vou cobrar pedágio Aqui na Tranjuruti Viu Bibiu Vai na minha frente agora Olha aí pessoal Pessoal falaram que eu nunca Pessoal falaram que eu não caí Agora Comprei o terreno O terreno tá batizado a guerreira Na Tranjuruti Trava o pneu Tava A roda E já era Bora lá Fica Fica ali Sesi bã Fica ali 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 depois que o pneu dianteiro trava que ela joga ali para de lado acabando segura mais não e para cá já tá bem mais seco e aí chove nos trechos mais forte e outros não e olha o bebeu e ontem o bebeu e comprou um terreno foi na poaca só como ele tava na nossa frente aí não deu para a gente registrar mas se a gente pega essa estrada aqui com a chuva forte nós ia pena um pouco aqui nessa nesse trecho e foi só uma chuvinha fraca que deu ontem no final da tarde e para cá já tá bem seco tá levantando poeira eu tô andando aqui do lado do Luciano por causa da poeira e o bebeu já desceu na frente não tem como andar próximo ao outro é porque tem muita poeira ruim aqui é porque eu tô na contramão mas como praticamente que a rodovia tá deserta e aí e aí e aí nós estamos aí a 220 quilômetros de taituba e aí nós estamos próximo a cachoeira do aroã e a estrada continua assim ó só o tapete eu tenho que ficar atento se vim algum carro aí de frente ó mas olha a estrada boa olha aí ó a quantidade de poeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.